Mas a sessão de hoje está existindo porque a matéria do governo do Estado e a situação tem interesse em votar com urgência. Uma delas diz respeito ao programa Vai e Vem, no âmbito do Serviço Regular de Transporte Metropolitano da região metropolitana de Fortaleza. O que é isso? Na campanha eleitoral do ano passado, o governador Romano prometeu que ia dar passe livre para os moradores da região metropolitana de Fortaleza. Eles não iam pagar passagem de ônibus entre os municípios da região metropolitana. Acontece, porém, que na mensagem do governador, no artigo 6º desta mensagem, diz o seguinte. O programa Vai e Vem Livre beneficiará os residentes nos municípios da região metropolitana de Fortaleza, exceto os da capital. O fortalezense não terá direito a esse benefício, diz mais o artigo. Vou reiniciar a leitura, porque enfatizei essa história da exceção dos fortalezenses. Diz o artigo 6º do projeto de lei do governador. O programa Vai e Vem Livre beneficiará os residentes nos municípios da região metropolitana de Fortaleza, exceto os da capital. E abrangerá categorias específicas de usuários previstos em decreto do Poder Executivo. O qual também, decreto, disporá sobre a forma, as condições e os limites de sua implantação, observadas as restrições e exigências orçamentárias e fiscais. A oposição já começou a fazer questionamentos com relação a essa matéria, mesmo antes do início da sua discussão, o que aconteceu na última terça-feira.